Milhares de pessoas ainda não ouviram falar do amor de Deus e elas estão espalhadas por toda a parte, inclusive em terras indígenas. Olá, missionário. Meu nome é Daniel Pérez, tenho 32 anos e nasci em um povoado indígena de San Juan, Xâmula, em Chiapas, no México. No povoado, o evangelho não era permitido e muitos cristãos foram queimados vivos por quererem nos evangelizar. Porém, muitos se converteram, inclusive meus pais. Foi quando eles decidiram se mudar e ajudar a fundar uma colônia, que agora se chama Betânia. Na colônia foram morar todos os que tinham sido expulsos de Chiapas por causa do evangelho. Mas só que, quando eu tinha 14 anos, me mudei para a cidade a fim de trabalhar e estudar. Porém, por causa das más amizades, comecei a usar álcool e drogas. Também conheci uma mulher que me levou à bruxaria e minha vida foi destruída. Eu fiquei acabado, muito endividado e sem esperança. Mas um dia eu tive um encontro com Deus e tudo mudou. Porém, eu queria crescer na fé e não sabia como. Até um dia que encontrei sua mensagem no Facebook. Passei a separar um devocional com Deus através das suas mensagens diárias e aprendi muito com o Show da Fé como caminhar e me santificar. Hoje, levo a sério a minha salvação e tenho o temor de Deus no coração. Tenho uma família linda, casa, carro, tudo. Eu também me tornei um patrocinador do Show da Fé. Eu também senti o chamado de Deus para ajudar que a salvação chegue a todo mundo e mais pessoas conheçam a verdade. Aleluia! Obrigado, missionário. Todo meu ser louva a Deus. Amém. Elejamos para alcançar todos os povos. E a ajuda dos salvos é fundamental para isso. Eu senti o chamado do patrocínio através do programa do missionário. Eu estou aqui porque pessoas também patrocinaram, né? E o Evangelho conseguiu me alcançar. Eu tenho uma loja de motopeças e oficina também. Era um pouco pequeno e sempre eu tinha vontade de pedir a Deus um espaço maior. E Deus abençoou e eu consegui comprar. Quando eu passei para lá, eu achei grande, mas já estou achando pequeno. E o Senhor tem honrado. O caminho de Deus é perfeito. Quem se mantém fiel até o fim receberá uma recompensa ainda bem maior.